Mariano, um coiteiro declarado do Zengraça, marcou o encontro de um tal Zé de Lídia com os primos Sabonete e Mané Moreno. Sabonete era veterano e Mané Moreno acabava de entrar no bando. O encontro seria perto da Fazenda Retiro, na região de Várzea da Ema. Ao encontrar-se com os primos, Zé de Lídia soube da notícia. O tio Cirilo tinha eliminado o irmão Antônio de Engraça. Portanto, Zé de Lídia foi procurar os parentes numa situação complicada. Os Ingraça estavam divididos, uns contra e outros a favor de Cirilo. Cirilo não gostou da ideia de mais um sobrinho naquela vida, mas, por fim, acabou consentindo. Era a época das festas juninas. Como estava de xodó com uma moça bonita chamada Joana, conhecida como Moça, ali da Várzea da Ema, Cirilo mandou Zé Baiano levar o novato para apresentar a Lampião, que se encontrava num coito perto de Icó, na entrada do raso da Catarina. Lampião, ressabiado que estava com as atrapalhadas dos Ingraça, logo pôs defeito no cabra, um sujeito que lhe julgava baixinho, franzino, braços finos, um... Isso aí não vai dar em nada. Zé Baiano não gostou da ofensa. Capitão, a minha família nunca teve homem covarde. Eu sei disso, admitiu Lampião. E, voltando-se para a volta seca, que era mais ou menos do mesmo top de Zé de Lídia, ordenou. Volta seca, vê se esse cabra dá no couro. Os dois rapazinhos trocaram socos e pontapés, se engalfinharam, caíram no chão, rolaram na poeira. Em dado momento, Lampião mandou parar. Tá bom, chega. Zé Baiano, o nome do seu primo vai ser Zé Sereno. Embora haja quem diga que esse apelido era devido ao temperamento tranquilo do novo cangaceiro, na verdade, era a repetição de outros serenos do mundo do cangaço, desde a antiga família Sereno do Ceará. Zé de Lídia, de Sereno, não tinha nada. Era um cabra encrenqueiro, rancoroso, e quando tinha raiva, falava trincando os dentes. Seu batismo de fogo seria no combate do touro. Zé Sereno viria a ser um dos cangaceiros mais famosos. Fonte Zé Baiano e o Zé Ingrácia, de José Bezerra Lima, irmão.